Olá, boa noite, tudo bem? Estão me vendo aí, estão me ouvindo, estamos iniciando aqui uma live aqui aos domingos, eu andei viajando esses dias e não tive oportunidade, meus domingos estavam sempre bastante ocupados, dando cursos e agora retornando a Recife, resolvi dar um oi aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho, o dia de domingo é sempre um dia muito especial para que a gente possa encontrar as pessoas. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que está? Me fala aí da qualidade do som, da imagem, se está ok. Boa noite, boa noite. Deixa eu abrir aqui também, deixa eu abrir aqui a... Ah, peraí só um momento só, deixa eu abrir aqui a... Só um minutinho. Enquanto vocês estão chegando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui que eu estou querendo colocar, entrar na minha fanpage aqui pelo computador, porque aí eu fico acompanhando mais fácil os comentários, é mais fácil do que no celular. Então, gente, uma boa noite para vocês, uma alegria estar com vocês aqui nessas noites do domingo e aí, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Francisca. Deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar aqui também pelo computador. Então, eu trouxe um tema, né? Eu conversando hoje com a Laís da nossa equipe, eu perguntava para ela, Laís, me diz aí qual é o tema aí que as pessoas estão achando mais oportuno para a gente bater um papo. Ela falou que tinha muita gente falando da questão da solidão, né? Da solidão, né? E aí foi por isso que eu escolhi esse tema e, como eu tenho sempre feito com o meu trabalho, eu tenho buscado inspirar as pessoas a saírem do campo da vitimização, ou seja, o que é que você tem que aprender com o desafio que você está vivendo, né? E a solidão é uma faca de dois gumes, né? Então, tem momentos de solidão, tem momentos que a solidão nos traz, de fato, sofrimento, né? Principalmente quando a solidão acontece em processos de exclusão, onde as pessoas se sentem excluídas, se sentem banidas, né? Eu me lembro muito dos trabalhos do Bertie Hellinger, nas constelações familiares, e aí mostra que sempre que alguém é excluído, né? Sempre que alguém... Boa noite, boa noite, gente! Daniele, tudo bem, querida? Que bom! Então, boa noite, boa noite, Mozi! Então, sempre que alguém... Boa noite, Jadson, boa noite, Marliani, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, um prazer ter vocês aqui nessa noite de domingo, tudo, né? Pra gente bater um papo bem especial. Então, como eu estava falando, tudo tem esse viés, né? E na constelação familiar, a gente vai ver exatamente essa questão de como o processo de exclusão, ele gera um desequilíbrio, né? Ele gera ali algo, né? Pessoal, que bom, está tendo receptividade aí o tema, né? Então, o processo, todo o processo de exclusão, ele gera um desequilíbrio. Então, é como se a gente precisasse... A vida está nos empurrando para um desafio, né? E simplesmente se a gente exclui, né? Se a gente simplesmente exclui, a gente diz, não, não quero mais viver isso, simplesmente... Isso me lembra muito também a questão de quando você exclui o sintoma, né? Quando você exclui o sintoma de uma enfermidade. Excluir o sintoma de uma enfermidade é simplesmente você tomar medicamento químico, né? E sem ver a oportunidade. Então, a exclusão, ela tem um sofrimento aí, ela vai trazer um sofrimento porque, na verdade, existe toda uma ordem. A gente vive num universo inteligente que há uma ordem, né? Existe uma ordem por trás. Existe uma ordem por trás dos processos, não é? E simplesmente excluir, excluir é como se a gente estivesse excluindo a oportunidade de crescer, não é? Então, quando a solidão, ela vem por um processo de exclusão, pode ser um processo de auto-exclusão, a pessoa se excluindo também de alguma situação, a pessoa se esquivando de um desafio, né? Onde ela se isola, enfim. Qualquer tipo de processo de exclusão, ele tem uma demanda, né? Porque nós fazemos parte de um grande sistema, nós fazemos parte de um grande sistema e os processos de exclusão, eles trazem uma dor, eles trazem um sofrimento, eles trazem exatamente, digamos assim, como se a gente estivesse correndo de algo que a gente precisa aprender, né? E a vida, ela não vai largar de nós, não tem como a gente escapar da vida, não tem como a gente escapar de evoluir, a gente tá aqui pra evoluir, então não tem como você querer enganar a vida, né? Você pode enganar, você pode enganar até a si próprio, a si próprio, mas você não engana o universo, porque o universo, gente, ele trabalha na linguagem dos sinais, da vibração, ele trabalha com energia, com vibração e ele busca o equilíbrio, ele busca, né? É um equilíbrio que tá associado à ação, ao movimento, não é uma coisa estática, né? A própria teoria do caos fala disso, ou seja, tá tudo aparentemente de uma maneira caótica, mas é um movimento que leva a um equilíbrio dinâmico, onde todas as coisas, elas transitam, elas passam, né? Tudo é passageiro. O grande foco, muitas vezes, do sofrimento é exatamente o apego, as pessoas estão muito apegadas, elas estão muito apegadas à verdade transitórias, né? O que faz, muitas vezes, elas ficarem solitárias dentro de si. Porque tem outra questão aí da solidão, que é a solidão quando você está só mesmo cercado de pessoas. Então, às vezes, você tá tão, vive num mundo tão distinto das pessoas que cerca você, né? Que você mesmo, no meio da multidão, você tá solitário, né? E aí, isso também pode ter, isso pode também trazer naturalmente um sofrimento. No entanto, tem uma outra solidão, que é uma solidão muito auspiciosa, que é exatamente quando a gente percebe a importância do estar só, percebe essa importância do silêncio, percebe a importância da autonutrição, aí é uma solidão autoconsciente, né? Onde você vai ver pessoas que simplesmente, elas estão bem, elas estão bem acompanhadas por si próprias, né? Ou seja, o fato de elas estarem sozinhas num determinado momento, isso não é uma tragédia, isso não é uma coisa, digamos assim, que faça com que elas se sentam menores ou que elas se sintam em estado de sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes, esse estado de uma solidão auspiciosa, quando a pessoa está exatamente, ela diz, não é isso, estou muito bem aqui, estou muito bem aqui comigo mesmo, estou muito bem aqui comigo mesmo, e isso faz parte de um degrau da vida, né? Então a minha pergunta é, você está vivendo alguma situação de solidão nesse momento? Você já viveu? Como é que você usufruiu desse momento? Usufruiu no sentido, qual foi o aprendizado que você teve desse momento? Se você está passando por um momento de solidão agora, então qual é o aprendizado que você está tirando disso? Porque, gente, nós vivemos, de fato, num universo inteligente que está nos guiando, né? Quando a gente começa a ter essa clareza de que não vivemos num universo que é nosso inimigo, mas muito pelo contrário, é nosso amigo, ou seja, existe toda uma ordem, né? Existe toda uma ordem que está nos impulsionando para que a gente evolua, para que a gente cresça, né? Isso é o que eu estou apresentando e que eu estou buscando inspirar as pessoas no trabalho do coaching quântico. Eu passei agora por Pousa Alegre, em Minas Gerais, passei no último final de semana pelo Rio de Janeiro e eu fico simplesmente maravilhado com o potencial humano, né? Porque você vê umas pessoas que durante um final de sábios teóricos e a partir de prática onde as pessoas vivenciam, né? Vivenciam um outro nível energético, ou seja, elas vivenciam o cérebro dela numa situação mais favorável, onde elas podem identificar as vozes internas que não nutrem mais o seu coração, não nutrem mais a sua alegria. Então, isso é que é importante, né? Nas pessoas que estão passando por algum momento de desafio com a solidão é, você precisa ouvir o que você está falando para você. Então, você precisa exatamente focar nessa possibilidade. O que é que você está dizendo para você mesmo? Para você mesmo? Porque, gente, somos nós que estamos criando os problemas e somos nós que criamos as soluções. Então, tudo tem a ver exatamente com como nós estamos contando a história, né? Que tipo de enredo nós estamos priorizando na nossa vida. Então, esse enredo pode levar você a uma solidão que possa ser um martírio, um sofrimento brutal, né? No entanto, você vai encontrar outras pessoas que estão num momento de solidão e elas estão em êxtase. Elas estão curtindo a solidão, elas estão assim com elas mesmas, estão consigo próprias, porque elas passaram a desenvolver uma relação de amizade consigo próprias. Então, a grande questão é essa. Nós estamos trabalhando com esses conhecimentos e temos obtido êxitos. Na verdade, o êxito são as pessoas que obtêm quando elas entram no campo da percepção de que elas podem se recriar, elas podem se reinventar, elas podem estruturar uma nova identidade, elas podem estruturar um novo eu. Na próxima quinta-feira, o pessoal de São Paulo, vocês são meus convidados, eu vou estar fazendo uma palestra lá no Espaço Vida, da minha amiga Mônica Marquete, e no final de semana, sexta, sábado e domingo, eu estarei dando esse ano pela segunda vez o coaching quântico em São Paulo. E também, quem for de São Paulo, no sábado, às 20 horas, eu estarei autografando o meu livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida, lá na Bienal. Então, é um imenso prazer estar participando pela primeira vez na Bienal. Fico muito feliz de estar participando de uma feira de uma dimensão extraordinária, de ter o reconhecimento do meu trabalho por uma grande editora. No entanto, o mais importante pra mim são as pessoas que nós estamos podendo comunicar esses conhecimentos, porque, na verdade, isso faz parte do meu propósito de vida. Então, eu recebi tanta coisa, foram tantos conhecimentos, a vida foi tão generosa comigo, tanta coisa que eu aprendi. Eu consegui sair de um processo de adoecimento crônico, eu transformei minha vida, eu saí de um processo de angústias, de momentos de solidão, de muito sofrimento. Passei também por tudo isso na minha adolescência, vim de uma cidade do interior, viver numa cidade grande, numa cultura completamente diferente. Então, muitas vezes eu estava cercado de pessoas, mas é como se as pessoas não falassem a minha língua. Quantas vezes eu passei por isso? E vocês imaginam que há mais de 20 anos atrás que eu falava já de física quântica, quantas vezes eu me senti só, isolado, sem ter com quem conversar. Às vezes eu me lembro que eu, quando eu encontrava alguém que tinha ressonância quando eu falava de física quântica e aquilo ali me dava uma alegria profunda. Então, muitas vezes, a solidão, ela faz parte de um processo de maturação de nós mesmos. Se eu tivesse desistido ali, no início, quando eu começava a falar de física quântica, quantas vezes as pessoas não acharam que eu estava ficando louco porque eu falava dessas coisas? As pessoas não entendiam. Quando eu comecei a dizer que não ia mais tomar remédio, que não ia mais depender de medicamentos químicos, que não ia também ter mais plano de saúde. Então, imagina, para quantas pessoas isso não é uma coisa meio louca, né? Mas como é que você vai fazer isso? Mas como é que isso ia acontecer isso e se acontecer aquilo, entende? Então, é importante a gente também entender que a solidão, muitas vezes, faz parte do nosso propósito de vida. Você imagina quantas pessoas, visionários, que viram no seu tempo muito além e que foram excluídos, foram banidos, foram perseguidos, mas eles não abriram mão do seu propósito de vida. Então, se você está vivendo uma situação hoje de solidão, porque você está pensando diferente da maioria, então eu digo para você que procure olhar no coração, procure sentir no seu coração se isso que você está vivendo faz sentido para você. Porque você não está aqui para agradar o mundo, você não está aqui para agradar os outros, você está aqui, sobretudo, para viver com a coerência consigo próprio, para viver a sua verdade interior. Então, isso, de fato, é o que importa. Isso é o que é o mais importante. E, às vezes, é a solidão transitória, onde a gente precisa se fortalecer naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente confia, para que a gente possa expandir a nossa essência a partir de um referencial interno mais forte. No entanto, você pode estar vivendo uma situação de solidão, que é a solidão onde a sua vida deixou de ter sentido. Ou seja, você está vivendo uma vida que você não consegue brilhar os olhos, você não consegue alegrar o seu coração. Então, eu digo para você, procure se reconectar. Hoje, o melhor, eu costumo repetidamente dizer isso, o melhor antidepressivo do mercado é exatamente a gente viver, a gente buscar ter um propósito, a gente buscar fazer com que a nossa vida tenha sentido. E aí, quando nós trazemos esse sentido, ou seja, viver com um sentido, nós começamos exatamente a criar conexões invisíveis. E aí você começa a atrair, a perceber que você tem aliados, às vezes você tem aliados em outros países, ou você tem aliados em outras cidades, e você, de repente, começa a expandir, perceber que você faz parte de um universo maior e que as pessoas se conectam a você à distância mesmo. Pessoas que não te conhecem, de repente, então você cria conexões invisíveis e que você pode, aquilo que toca, de fato, o seu coração, você começa a expandir, além dos limites das fronteiras, das fronteiras da sua cidade, das fronteiras... Está oscilando a gente. Bom, deve ser problema realmente aqui de sinal. Eu estou com a internet muito boa aqui, mas certamente pode... Vocês estão me vendo bem? Estão me vendo? Me fala aí se está ok. Bom, então é exatamente isso. A mensagem dessa live é para que você acolha, para que você acolha a sua solidão. Acolha e aprenda com ela. Se você é uma pessoa que está só porque você está sendo excluída, procure ver qual é o aprendizado que você está tendo com esse processo de exclusão. Se você é uma pessoa que está só porque você está vendo coisas que outras pessoas não estejam vendo naquele momento, então fortaleça-se nesse caminho, busque a coerência desse caminho, busque um propósito. Entenda que você não está só no mundo e que as suas ações reverberam em torno de você no mundo todo. Então você pode usufruir dessa experiência. Ou seja, seja lá o que você esteja vivendo, o mais importante de tudo é você está tirando proveito dessa situação, tirando proveito do sentido. Você está aprendendo com isso ou você está apenas no campo da reclamação? Porque no campo da reclamação a gente não produz soluções. No campo da queixa, da vitimização, a gente não produz soluções. A gente termina se enredando aquilo que a gente não quer. E se você é uma pessoa que está em busca de aprofundar esse conhecimento, eu convido você. No próximo final de semana eu estarei em São Paulo com o curso de coaching quântico. O link, inclusive, está abaixo do título da live. No final de semana seguinte eu estarei pela primeira vez na minha cidade, aqui em Recife, trazendo coaching quântico, depois de ter rodado pelas cidades do Brasil e fora do Brasil, estarei aqui em Recife. Então se você é de Recife, 17, 18, 19 de agosto, eu estarei aqui realizando pela primeira vez a formação, esse primeiro módulo desse curso de coaching quântico, que traz ferramentas muito poderosas para você lidar com você. A grande questão, eu venho dizendo isso, o jogo da vida acontece dentro. Então a gente precisa exatamente estar preparado, estar preparada para usufruir do momento. Quando a solidão aparecer, a gente diz, olha, que maravilha, eu estou tendo a oportunidade de desfrutar, de desfrutar desse momento. e seja como for, seja qual for o tipo de solidão que você esteja vivendo, que você procure usufruir disso. Porque, gente, tudo tem aprendizado. Ou seja, tudo tem oportunidade. Por isso que eu tenho convidado as pessoas a viverem de forma otimista. Porque só viver de forma otimista, a gente já prolonga a vida, em média, por 11 anos. Então isso já é uma coisa muito favorável. Claro que se a gente está vivendo de forma otimista, a gente está buscando dar um sentido para a nossa vida. Então a vida passa a ter um outro sabor, a vida passa a ter um outro aroma, a vida passa a ter um significado. E aí a gente vai entender que estão alegres ou tristes fazem parte de situações transitórias. E que todas essas situações transitórias a gente pode viver de forma otimista, porque a gente confia, a gente desenvolve uma confiança interior de que o universo está criando, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de solidão, seja no meio da multidão, a gente está tendo boas oportunidades. E com isso a gente muda a nossa vibração, o nosso estado vibracional interior de forma a se conectar a essas possibilidades infinitas, que é exatamente isso, a física quântica, a física das possibilidades. Dentre as possibilidades infinitas a gente pode se conectar àquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato tem significado, aquilo que de fato faz com que a nossa vida tome um rumo onde faz sentido viver e a gente sente que viver possibilita a gente fazer a diferença primeiramente para nós mesmos e quando a gente faz a diferença na nossa vida, a gente faz também a diferença no mundo. Então vamos fazer a diferença no mundo a partir da diferença que nós podemos fazer na nossa vida. Então seja que tipo de solidão que você esteja vivendo, usufrua, curta esse momento, não se deixe levar, não se deixe levar pelo pessimismo, isso não é o caminho. Procure desenvolver, procure tirar das suas entranhas e enxergar novas possibilidades, procure enxergar aquilo que de fato a vida está potencializando para você e que está utilizando às vezes de caminhos que às vezes são caminhos que trazem uma certa dor, são caminhos que trazem às vezes até um certo desespero e às vezes a solidão ela está por trás desse processo onde a vida de alguma maneira está querendo passar uma mensagem especial para você. Acolha essa mensagem no seu coração, transmute, mude a sua vibração que certamente você vai se deparar com um grande presente aí, um grande tesouro que tem dentro de você guardado especialmente para que sua vida faça sentido, tá bom? Então se você estiver em São Paulo, lembrando, na próxima quinta-feira eu dou palestra lá no Espaço Vida e Saúde da Mônica Marquette, depois a gente vai divulgar direitinho aí o endereço, se ela estiver por aí pode até já colocar o endereço da quinta-feira, na sexta sábado e domingo coaching quântico em São Paulo, se você está em busca de um mergulho para desenvolver essa capacidade de relacionar-se com você, de transmutar energias que estão tirando o seu poder e saltar para uma nova possibilidade, será um prazer encontrar você. Se você é de Recife, 17, 18 e 19 pela primeira vez coaching quântico em Recife, será um prazer encontrar você aqui na minha cidade. Gente, uma linda noite para vocês aproveitem, aproveitem esse final de domingo para curtir um pouco quem sabe de solidão, ficar um pouco com você, criar essa conexão interior e desfrutar da sua convivência, de qualificar convivência com você, você que é a pessoa mais importante do mundo. Beijo na alma, uma linda noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.